E aí, bros e cis em joysticks! Eu, Vimas, lhes desejo boas-vindas à taberna da... Pausa para esse pé! Estamos em Paeon, como no vídeo passado. Ainda não saímos daqui. O quê? Somos apenas uma criança. Lance é ainda apenas uma criança, apesar de que ele não seja um ser humano comum mais. Ele é um ser transcendente. Vamos procurar algumas aventuras para cumprir? Caçar esporos, hein? Vamos lá! E a recompensa? Mais de 30 mil zene em barras de ouro? Não, mas dinheiro é bom também, né? Vamos lá! Mas antes que vocês concluam que só existem aventureiros profissionais em mundos de fantasia, quero que vocês procurem aqui no Google comigo Bear Grylls. Vejam, abaixo do nome dele, que profissão está marcada? Está escrito aventureiro, porque ele é um aventureiro profissional no nosso mundo. E faz todo sentido, porque as profissões... E quando dizemos profissional, queremos dizer que é a profissão dessa pessoa. As profissões todas geram algum valor para a sociedade. E que valor Bear Grylls gera com suas aventuras? Ele gera entretenimento e gera informação. Não sei se todos vocês conhecem o programa dele, chamado A Prova de Tudo, em português, ou Man vs. Wild, em inglês. Vocês têm dó do meu PC, não? Ele sofre para gravar 720p. Por favor, não compre zene! E aí, cadê nossos esporins? Temos uma missão aqui. Ah, peguei missão também para caçar essas boas... essas cobrinhas. Opa! Level up aí logo de cara. Eu estava aqui me lembrando de Naruto. Acho que todo jogador de Ragnarok Online interessado em aprofundar seu entendimento do mundo do jogo, que é um mundo de fantasia medieval, deveria assistir pelo menos aos primeiros episódios do anime Naruto. Naruto, Naruto mesmo. Naruto clássico, não o Shippuden. Porque Naruto acontece num mundo de fantasia medieval, e a transição do Naruto de aprendiz de ninja até ninja iniciante, genin, quando ele recebe sua bandana, é muito similar à transição do jogo Ragnarok Online de aprendiz de aventureiro para a primeira classe, seja ela arqueiro, mago, noviço, espadachim, qualquer uma. É interessante que a vila do Naruto é uma vila de aventureiros, é uma vila ninja, e boa parte do dinheiro dela provém de aventuras, missões. Assim que se torna genin, Naruto recebe a oportunidade de participar de missões, se eu não me engano, de rank D e de rank C. Ele ainda é uma criança ou pré-adolescente. Ele não vai pegar missões difíceis, mas é para ele já ir aprendendo. E no Ragnarok Online é assim também. Quero dizer, qual é o risco de caçar um porim? Qual é o risco de caçar um salgueiro ou um fabre? São monstros muito fraquinhos. É para a gente ir aprendendo mesmo. E, ainda assim, geramos algum valor para a sociedade, porque o porim, como exemplo, o porim, ele destrói plantações. Então, mesmo que ele não seja um monstro que mata pessoas, ele pode causar fome numa cidade. E isso acaba matando pessoas indiretamente, não é? Ah, o IRO que entrou em período de XP e drops bonificados. Então, aproveitem, BrowseSys, um ótimo momento para crescer aqui nesse servidor, que é o Servidor Internacional de Ragnarok Online. Uma vantagem daqui é que você pode jogar independentemente de onde você mora. A maioria dos servidores, o próprio BRO, ele bloqueia IPs estrangeiros. Um amigo meu se mudou para a Europa e não conseguia mais acessar o BRO, porque era bloqueado lá. E ele não conseguiu fazer a coisa do VPN lá, não sei. Talvez tenha sido no bagem dele mesmo. Mas, enfim, eu não sei porque os servidores bloqueiam IPs estrangeiros. Morango! Olha aí, olha aí, os drops bonificados rendendo bem. Eu já fiz muito mais de 100k aqui no IRO em pouco tempo. Só em morangos, só morango. Eu vendi mesmo naquelas lojinhas de compra. Mas, acho que o mais lucrativo é você abrir a sua própria loja. Lojinhas de compra são que nem as lojas comuns que a gente compra de outros jogadores, na maioria dos servidores de Ragnarok Online. Só que aqui no IRO, pelo menos, e em outros servidores atualizados, tem essas lojas de compra, em que a gente abre a lojinha do jogador lá e vende um item para ele por um preço pré-estabelecido. Ah, olha só! Quase me esqueci de mostrar para vocês, Brows e Cis, dropei uma carta salgueiro. É, pois é. Foi bom fazer a quest Bounty Board de caça aos salgueiros. Cassei 150 salgueiros e olha aí, olha aí que bonito! Como eu falei no vídeo passado, o salgueiro parece ter sido uma árvore, um salgueiro, que foi cortado e, após muito tempo, acabou adquirindo vida. Odeio quando isso acontece com a sujeira que se junta nos cantinhos do meu quarto. Pois é. Mas, pelo menos, a gente ganha um XP depois matando ela. Olha aí, olha aí, upamos. Vimas está embaraçado agora, está envergonhado do que acabou de dizer. Outro anime muito bom para quem quer entender melhor a vida de aventureiro profissional no mundo de fantasia medieval é Fairytale. E a estrutura das guildas de aventureiros desse anime me lembram demais a estrutura do grupo Eden do jogo Ragnarok Online. Assistindo Fairytale, a gente entende bastante de como um aventureiro profissional gera valor à sua sociedade. Eu estava falando sobre o valor que as profissões geram à sociedade. O que um médico gera? Qual é o valor que o médico gera para a sociedade? Parece meio óbvio, não é? Saúde. E um advogado? Bem-estar social? Organização? E um engenheiro civil, quando constrói uma casa? Segurança? Conforto? E um artista? Entretenimento? E um aventureiro profissional num mundo de fantasia medieval? Ah, de novo, tema do nosso vídeo, hein? A gente gera segurança também? Nós controlamos a superpopulação de monstros? Que parece ser um problema em muitos mundos de fantasia medieval? Até porque eles são inspirados na Idade Média e na Idade Média a gente tinha... Olha um chapéu. A gente não tinha chapéu. Não, tinha sim. Mas retomando aqui o foco. Na Idade Média, a gente talvez não tivesse tantos problemas com monstros, mas tinha com invasões de bárbaros, os vikings mesmo. Ah, interessante falar de problema com viking num jogo que é inspirado principalmente em mitologia nórdica, ou seja, a religião viking. Cadê? Ah, eu vi, vi. Você não pode se esconder. Dos meus olhos de águia! Tem essa habilidade, não é? Só que aqui não é olhos de águia. Olhos de coruja? É isso, né? Interessante, interessante. E mais, que tipos de valor o aventureiro profissional gera para a sua sociedade, além de segurança, controle da superpopulação de monstros? Ele gera também, ele é um produtor, ele gera loot, por exemplo, esse canino venenoso que o La La Lens acabou de dropar aqui. Interessante que eu lembro de uma quest lá, em que a gente tinha que coletar jellops, aquela espécie de pérola, aquela cristalização formada no corpo dos porins e drops, porinoides em geral. Porque o jellop é usado na culinária aqui de Rooney Midgar. Quem imaginaria, não é? Qual será o gosto de um jellop? Salgado? Parece ser uma pedra de sal, imagino que seja salgado. Antes eu pensava no jellop como algo mais, mais tipo pérola. Só que depois daquela quest eu mudei de ideia. Imagino que o jellop se dissolva em água quente. Eu não sei. Gostaria muito de experimentar um jellop. Ou uma comida temperada com jellop. Jellop é tipo o Ajinomoto. Jellop deve ser bom. Reflexões aqui enquanto caçamos esporinhos. Caçar esporos me lembra aquele episódio de Naruto em que ele acabou de se tornar um ninja, assim como o La La Lance acabou de se tornar um arqueiro e o Naruto tava lá fazendo suas missões de rank D, tipo, procurando gato perdido, essas coisas. Que pode ser um valor pequeno, mas gera um valor para a vila dele, a vila oculta da folha. Eu acho interessante que, na maioria dos mundos de fantasia medieval usados em RPGs, e assim também, mundos de fantasia medieval usados em MMORPGs, caso aqui do Ragnarok Online, na maioria desses mundos, o pagamento por completar uma missão é feito diretamente para o aventureiro. Mas em animes como Naruto, como Fairy Tail, muitas vezes esse pagamento é feito para uma organização de aventureiros que então redistribui o dinheiro para todos os aventureiros que são membros dela. Isso indica um alto desenvolvimento, uma alta profissionalização do aventureiro nesse mundo. Quero dizer, é quase como uma espécie de segurança social. Olha, olha esse arruaceiro. Ele matou meu esporinho antes, eu já tinha clicado nele, vocês viram. Pegou morango. Mas talvez não seja bote, eu já ia criticar. Talvez não seja bote. Eu mesmo estou pensando em fazer um arruaceiro para farmar morangos, ou sementes de Yggdrasil, ou minérios de Oridecon. Tem muitas maneiras de fazer zene, muito zene, aqui no IRO. Sobre o que eu estava falando mesmo? Ai ai, ai ai. Ah sim, geração de valor. Pois é, pois é. Porque eu comentei antes, o aventureiro, opa, em compensação, em compensação, há uma vida verdejante a cá. O aventureiro também é um produtor. Ele é um produtor de matérias-primas, como o minério de Oridecon que eu comentei, como essa vida verdejante que acabamos de dropar. Muito que bom. Isso vai valer bilhões, milhões. Mas os outros aventureiros nem vão acreditar que eu consegui dropar isso. Uma pedra mágica elemental. Terra. Para os curiosos, né? Para os curiosos. Vamos distribuir os nossos pomuchinhos. O que agora? Vai isso aqui. Olhos de coruja. Para aumentar nossa destreza e assim nosso dano com ataques de longa distância. Fui educado. Deixei o mercador atacar primeiro. Nem vou pegar esse chapéu, porque eu sei que é um chapéu rosa. Não vale bosta nenhuma. Eu tenho um monte disso na cafra. Ah, tô estressado, bro. Tô estressado. Nem tô conseguindo falar. Tô estressado, bro. Esses... Esses drops de baixo valor, viu? É. Vocês sabem. Vocês sabem que eu pego tudo que é drop, mas eu também tenho limite. Tem limite. Esse... Sempre que eu vejo um equipamento, eu fico tão feliz de ter dropado. E aí eu identifico e vejo que é um chapéu rosa. Tudo tem limite. Algo que eu acho muito curioso desse monstro esporo é que ele dropa morango. E fungos, e cogumelos são fungos, não produzem fruto. O que produz fruto é um tipo de planta chamado angiosperma, não é? Porque, pausa para esse pé, também é ciência. E passar no vestibular. Eu acho que... Eu acho que ele come morangos. Por isso que a gente dropa de vez em quando, ao derrotar um esporo. Que é esse cogumelo gigante que anda e morde a gente. Ele tem dentes no chapéuzinho dele. Então eu imagino que ele morda a gente. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Zoom! E ele é curioso. Ele dá um barra interrogação. Aqui no IRO é barra interrogação também? Barra interrogação. Opa, é sim. Porque os emotions estão tudo diferentes aqui. O barro ok é o barra sim do BRO. Eu tô com a lista ali de emotions aqui do IRO. Depois eu vou ficar treinando. Fazer isso durante a live ontem. Ah, live amanhã. Amanhã vai ter live, viu? Amanhã, sábado. Dia 4 de janeiro, fevereiro, março. Vai ter live. Sabe o que seria uma boa de a gente fazer na live de amanhã? Dia 4 de março de 2017? A gente fazer uns grupos grandes? E sair fazendo quest, bounty board. A gente vai conseguir muito XP e muito zen, viu? É, porque terminar quests em grupo é mais rápido. Mais eficiente. Gente, que delícia, que delícia. E ainda mais nesse período de experiência e drops bonificados... Vamos ficar rica, rica! A gente acompanhou o renascimento do bardo La La Lens. Mas por que a necessidade de renascer após o nível 99? Por que não simplesmente partir para a classe 3 já? Porque um ser transcendente, em comparação com um mero mortal... Não que o transcendente não seja mortal, mas ele é um tipo especial de mortal. O ser transcendente tem um bônus de 25% permanente em HP, ou seja, pontos de vida, e SP, ou seja, pontos de magia. Também tem permissão de usar equipamentos mágicos especiais que só reagem ao seu corpo transcendente. Também tem mais pontos de habilidades para gastar... É bom demais, é bom demais. Tem habilidades que só transcendentes podem ter, como o vulcão de flechas. Eu não poderia ter vulcão de flechas se tivesse me tornado maestro direto de bardo. O ideal mesmo é caçar todos os monstros da placa e entregar todas as missões de uma vez. Você vai ganhar uns Paranauê a mais aí. Só que eu tô sem paciência e quero compartilhar com vocês a entrega do... Aliás, o recebimento do prêmio pela entrega da missão de caça aos Sporos. Collect one bounty, é isso? Cadê? Sporo... É isso aí. Level up! E estamos no nível 24 de base e 23 de classe. Agora acho que dá para pegar as missões ali da outra placa. Acho que nem posso mais pegar as missões dessa placa, que é do nível 1 ao 20. Agora nível 21 ao 50. Está ficando sério o negócio aqui. Vamos caçar pés grandes. Cadê? Pés grandes que aqui no Ragnarok Online são ursos. Eu não sei porquê, eles não são macacões. Aqui. Bigfoot. Vamos caçar 150 deles. Ok. A missão. Ah! Se você quiser pegar todas as missões de caça ao mesmo tempo, você clica aqui em Check Bound Missions e depois em... Cadê? Hunt Owl. A última opção. Antes do cancelar. Quais outros monstros eu teria de caçar? Soldado esqueleto, esqueleto... Horn. Aquele besouro de chifre. Talvez eu faça. Talvez não. Se eu quiser enriquecer, vou fazer todas as missões. Então fica aí a recomendação. Por enquanto, vou caçar somente os pés grandes. Porque eles são os campeões mundiais de esconde-esconde. Assim como Drácula, é o campeão mundial de decoração de dia das bruxas. Os campos de pessoas empaladas dele. Eu sei, eu sei. Essa piada foi terrível. Mas é o que deu pra fazer, né? O que deu pra fazer, eu entrego o possível. Bom, chegando aqui aos pés grandes, que é o mapa logo abaixo do mapa aqui dos Sporins. Deixa eu dar aqui um Ctrl... Sei lá o que é isso. Ctrl apóstrofo. Para mostrar-lhes o mapa para onde estamos indo. Eu não tô... Ah, é um 7. P-Underline Field 07. Vamos! Para lá! Caçar pés grandes. Saudade dos meus ricos moranguinhos daqui. Mas um aventureiro profissional deve fazer o que um aventureiro profissional... O que que ele disse? Deve fazer. Acho que vou parar de gravar em 720p, porque isso tá exigindo demais da minha pobre máquina. Ou, sei lá, gravar uns trechos do vídeo em 720p e o restante em uma resolução diminuída. Porque tá hard, tá bem hard. Assim como é hard enfrentar um pé grande pela primeira vez. No Sporo eu não estava perdendo pontos de vida, mas olha só quanta experiência cada um desses monstros nos dá. E na rajada de flechas? Será que a gente tá OH? Não. Precisamos de duas rajadas para derrubar um pé grande. Bastante razoável. Estou já ansioso pela live de amanhã. Uma apresentação ao vivo do bardo La La Lance. Quero dizer, ele não é mais um bardo. É somente um arqueiro. Mas eu já expliquei que antes de aprender a tocar quatro cordas, é preciso aprender a tocar uma corda. E antes de aprender a tocar seis cordas, quatro cordas, oito cordas, seis cordas. Por enquanto, estamos no nível berimbau de musicalidade. Mas tudo bem. Quem sabe, né? No vídeo de amanhã, a gente já não evolui para a próxima classe. Afinal, estamos num período de experiência bonificada. Não percam. Que horário? Eu não sei. Acho que vou fazer várias lives ao longo do dia, conforme a minha disponibilidade. Mas oito da noite é praticamente garantido. Afinal, um bom nerd não sai no sábado à noite. Que tipo de geek sai no sábado à noite? Você se considera geek e você sai no sábado à noite? Como assim? Precisamos ter uma conversa muito séria, bro. Ou sis. Porque assim não dá, né? Oi, ninjinha. Ué. Não se reconheceu. Então, bros e sis. Um salve para o Boric. Muito obrigado por me acompanharem nesse momento tão especial. E eu vejo vocês todos no próximo vídeo. E como sempre, continuem upando. Ah, e lembrem-se de nos acompanhar também lá no Discord. Nós temos um grupo. Eu vou pôr o link aqui nos comentários desse vídeo. Não na descrição, nos comentários mesmo. Vou fixar no topo.